Música Marcelo Guiara, presença garantida na marcha para Jesus 2018 Vai, vai, solidão, eu tô Acabou, hein? O que que ele quiser? É, Jesus cuidar de mim Vai, 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 já era Eu tô com Jesus Cristo, ó E misturado É só ir fazendo a guiar Olha, Marcelinho, Deus te abençoe E vamos em frente, vamos em frente Tempo de Deus, Tempo de Milagres E agora, um conselho, o conselho do apóstolo O conselho do apóstolo Sabe aquela dúvida sobre o convívio que você está vivendo E não sabe como solucionar? Apóstolo Estêvio Hernandes E o conselho de Deus pra você Eu vou falar com a Shirley Boa tarde, Shirley, tudo bem? Qual é a sua dúvida? Boa tarde, Apóstolo Tudo bem, Apóstolo Então, meu marido quer colocar o nome da nossa filha E eu não concordo Ele quer o nome criativo e eu prefiro o nome comum Quer juntar o meu nome com o nome dele e criar o nome impronunciável Dizer o que isso é criatividade Não sei mais o que fazer para vencer essa queda de braço Qual o conselho que o senhor me dá? Eu, pai, a hora e jejua bastante, viu? Porque isso deve ser uma maldade Porque você chama Shirley Junta com o nome dele e aí Olha, o que eu penso a respeito de nomes? Nós temos uma variedade de nomes na Bíblia tão lindos Nós temos outros nomes que eles são nomes tão maravilhosos Associados àquilo que pode ser a personalidade da própria pessoa Então, eu, a princípio Acho que todos deveriam colocar nomes bíblicos nos seus filhos Você deveria falar com a minha mãe Não, sim, sim, vamos fazer